O que é minha mãe dele? Já tem todos habilidades feitas, mas eu fico Não tenho Ninguém tem habilidades feitas Só no time dele Ninguém tem O Victor, ah não Eu tenho no item Que leve Que leve O Vale Exaust já tem-me a ver Já iria reparar em vez Oh, fx Wtf isso foi quando a bom? Tu te veras impressionado Puxão Que foi quando a bom? Wtf? Ficaste bem? Eu tinha primeiro o ulti para achar a lanada sempre Wtf? O que eu quero falar foi o que eu decís?